O presidente Lula sanciona a LDO de 2024 com vetos e meta fiscal zero. O texto traz orientações para a elaboração do orçamento. A informação chega agora no bate-papo político com Sátiro Salles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e o texto, aprovado pelo Congresso em dezembro, traz orientações para a elaboração do orçamento de 2024 e fixa ainda parâmetros para a alocação de recursos para garantir a realização das metas e objetivos contemplados no plano plurianual. Entre as diretrizes está a meta do déficit primário zero para este ano, ou seja, os gastos federais não podem superar o somatório da arrecadação com tributos e outras fontes. Para cumprir a meta fiscal, o governo precisa obter R$ 168 bilhões em receitas extras em 2024. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também prevê um teto de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, que poderá ser utilizado pelos partidos políticos em gastos com as eleições municipais de 2024. Tradicionalmente, a votação da Lei Orçamentária Anual é a última atividade do Legislativo antes do início do recesso, já que os parlamentares devem fechar o ano com um orçamento para o próximo ano aprovado. A LDO também trata de regras para destinação de emendas parlamentares, que são os recursos destinados a deputados e senadores, além das bancadas estaduais e comissões. Entre os dispositivos vetados por Lula, estão trechos do calendário para distribuição de emendas impositivas, ou seja, de pagamentos obrigatórios. Com redação do site Ceará agora, para o alerta geral, Sátiro Salles. Bom, interessante esses detalhes aí colocados pelo Sátiro Salles, e eu quero aqui estabelecer pelo menos dois pontos desses 34 vetos do presidente Lula à LDO, que é o que está mais pegando, vamos dizer assim. Vamos lá. Um deles é exatamente o dispositivo que estava lá na LDO, que estabelecia esse cronograma obrigatório, gente, obrigatório para empenhar e pagar as emendas individuais e aquelas emendas de bancada estadual, isso durante até aí, pelo menos, o primeiro semestre deste ano, ou seja, até junho deste ano. Então, existia esse calendário, incluso na LDO, que foi inclusive relatada pelo cearense Danilo Forte, estabelecendo, então, essa determinação. Ou seja, o Executivo teria que seguir esse calendário, aliás, não era só até junho, não, porque as outras é que eram aquelas que chamaram de fundo a fundo, que eu vou já falar delas. Mas essa daí é ao longo do ano. Por que isso? Porque, na realidade, o que acontece é que o governo federal, e não é só o governo do presidente Lula, mas todos eles utilizam essa questão do poder que o Executivo vinha tendo, por exemplo, de liberar o valor das emendas parlamentares dentro do ano corrente, mas no prazo que ele estabelecia. E aí, o que acontecia? Quando tinha, por exemplo, uma votação estratégica, uma votação que era importante para o governo, aí o governo chamava aqueles, a base para conversar, os outros parlamentares, e dizia, ó, vota favorável a esse daqui, que eu vou liberar as emendas que estão lá no orçamento. E aí, para acabar com isso, o deputado Danilo Forte incluiu na LDO, inclusive com o apoio de todos os partidos da base aliada e muitos parlamentares do PT, ele colocou a obrigatoriedade do governo liberar isso dentro de um cronograma. Para o Danilo Forte, isso confere uma maior previsibilidade, transparência na execução do orçamento federal, é claro que a reação é muito forte em relação à bancada. Aí, qual foi um outro ponto que é considerado polêmico dentro daqueles 34 vetos do presidente Lula? É esse que estabelece o seguinte, ele vetou aquelas emendas do tipo fundo a fundo, que estabelecia o repasse até 30 de junho, aí sim, essa tem um período, tá? Até 30 de junho. Para quê? Para que sejam feitos os recursos repassados direto da União para os estados e para os municípios. Isso também foi vetado. O que vai acontecer agora? Essa é a pergunta que se faz, porque o Congresso está de recesso, de certo modo, não diria que houve marcos e ouvintes uma certa surpresa. Havia já aquela suspeita de que o presidente Lula iria vetar o orçamento, essa parte da LDO. Mas, de certo modo, pegou os parlamentares naturalmente, o tanto quanto, vamos dizer assim, desorganizados, porque por conta das festas de final de ano, muita gente fora de Brasília, Congresso em recesso, mas aí a reação tem sido forte. Há uma tendência de tentar se derrubar esses vetos na retomada dos trabalhos no dia 1º de fevereiro. Até lá, claro, vão ter muitas etapas, muitas negociações, até porque, Marcos e ouvintes, ainda tem uma outra matéria, que essa sim está causando também muito rebuliço. Você lembra aquilo que a gente falou tanto, Marcos? A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que foi aprovado, inclusive reduzindo a contribuição previdenciária, que era sobre a folha de pessoal e ficou sobre o lucro dessas empresas, beneficiando também os municípios de até 42 mil habitantes, exatamente isso. Aí esses municípios, em vez de contribuir em 20% sobre a folha de pessoal para a Previdência, iriam contribuir com apenas 8%. Bom, a surpresa é que o presidente Lula também... Aliás, aí não foi o presidente Lula, perdão. Aí já foi o Ministério da Fazenda. Ele simplesmente mandou uma medida provisória. Essa medida provisória chegou ainda ao Congresso? Está lá. Mas ainda tem forte reação. É possível que essa medida provisória nem comece a valer de fato. Está ainda lá para análise o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, só volta na semana que vem ainda, mas a casa ainda está de recesso e é outro ponto que vai gerar, com certeza, embates na base política do Congresso Nacional com o presidente Lula, Marcos.